Ela sempre conta com um conjunto de pessoas, né? Então, quando a gente tem o fim, que é que a mulher é um peço, né? Ele, na verdade, ele significa... Então, ele significa, na verdade, o trabalho de muitas pessoas. Eu vou fazer uma fala rápida, mas de boas-vindas, novamente, a vocês, que estão aqui, todos e todas, né? Nesse dia, nessa noite do livro. E eu queria primeiro fazer, começar com agradecimentos, assim. Porque tem muita gente para agradecer. Eu acho que primeiro ao Zé, né? E a toda a equipe, principalmente o Pedro, que sempre está nessa parceria com a gente, e se não está nessa conversa com a gente, principalmente nesse tema tão complexo, às vezes, da gente discutir, né? Que religião e política, né? E geral, as pessoas dizem, não vamos discutir sobre isso, ou não vamos colocar essas duas palavras juntas, porque a gente vai, com certeza, divergir, né? Talvez perder os amigos, né? Mas é que não quiser, a gente sempre tem um amigo, você não pode fazer isso. E eles sempre nos ajudam, é isso. Bom, a Cris, né? E ao qual o Vitor e a Janaína, né? Por se debruçarem, na verdade, com um monte de artigos, e quem faz pesquisa sabe disso, né? De livros e de bibliografias. E ao mesmo tempo tentar abumir a gente, iniciar a gente de informações, de argumentos, né? Sobre o que o livro fala, que é leitos sociais e extremos. Porque aqui em termos não querem, né? A gente quer debate. A gente não quer isso. Bom, e, bom, a Magalhães Nascimento, também faz parte, e a Tatiana, então, no livro, né? Tem dois artigos dela, de um livro, né? A toda a equipe da Fundação, eu acho, também, né? A Karina, o Leandro, a Sabrina, que está lá fora, né? Sei que tem um que dá essa contribuição, né? E a Mauro, que está aqui, a Anete, nossa nova diretora, né? Que já chega, ó, numa conversa boa, né? A Juliana, assim, esse evento, ele está sendo gravado. Depois vocês vão ter, assim, mais informações pela internet, daquilo que a gente vai gravar aqui, essa conversa. E também, algumas entrevistas. Então, Juliana, obrigada. Sim, Juliana, a gente chama e ela vê e faz coisas super interessantes, né? Especialmente lá, também, no Izer, a Helena, que resolve todas as nossas paradas, assim, liga pra ela, que ela vai resolver isso. Há os palestrantes aqui, que também atenderam o nosso convívio, o Henrique, o Ronaldo, a Raquel, né? Vamos fazer essa conversa? E eles disseram, vamos fazer sim, é importante, é interessante. Bom, mas, enfim, esse livro, ele é resultado, ele é fruto, né? De uma investigação sobre três candidaturas. Primeiro, a do pastor Geraldo, né? Que é a candidatura, a primeira candidatura profissional e abertamente com esse cunho religioso. A candidatura do Garotinho e a candidatura do Crivella, nas eleições de 2014. E o que nos guiou, assim, um pouco, pra começar a pensar isso, foi uma pergunta que a gente fez, né? Quer dizer, qual é o projeto de poder desses grupos, que eles representam, de alguma forma, e que hoje vai ter a religião como estratégia de conhecimento dessas pautas, daquilo que eles falam, né? O que significa também isso pra nós, pra mim, especialmente, que tem muito caro a defesa dos direitos humanos, e o que isso representa? E eu acho que o livro, ele é um bom ponto de paixão pra gente pensar também. pensar, óbvio, uma outra coisa importante, como a política, ela é importante. Às vezes, ela é tão, tá tão longe da gente, principalmente, aí, que é um chato de política, mas, na verdade, ela é central na política de sujeito. Eu acho que eu não tô fazendo nada de novo, assim, pra vocês que são pessoas, pelo menos, a grande maioria, que estão pensando politicamente, por isso que vieram aqui. Então, é muito importante a gente discutir política. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, né? A gente vive, a gente vive várias conversas aqui, antes do evento, né? A gente vive dias um pouco sombrios, um pouco difíceis, pra dizer o mínimo. E eu acho que o debate, ele vai ser bastante importante. que, ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa dos medos sociais e tudo isso, mas, ao mesmo tempo, é a abertura de conversar sobre a política, desses grupos. que, durante muito tempo, eram invisíveis, invisibilizados, ou que não eram protagonistas. Então, eu acho que também tem uma reflexão de o quanto isso significa, ou como isso pode ser, também, objeto de ampliação da democracia e da cidadania. Mas, enfim, esse livro, ele vai estar disponível. O PDF, ele vai estar aberto, pra que as pessoas possam baixar, porque a gente quer que se debata exatamente esse tema. De novo, assim, queria agradecer bastante, assim, a Cris, ao Paulo Vítor e à Janaína, por essa dedicação, né? fazer isso, né? É dedicação, né? É um processo mais do que São Pedro e a todos. É a vocês que podem estar aí. Então, vamos debater. Eu acho que, quem sabe, a gente vai fazer outros lançamentos em outros lugares e continuar essa conversa. Tá bom? Tá ok? Então, eu sou um lego maravilhoso. Eu sou um lego maravilhoso. Bom, boa noite a todas e todos. É uma enorme satisfação que a gente tem recebido a cada uma e cada um de vocês essa noite por um tema tão essencial na história da audiência do IZER, nessa construção da agenda de direitos humanos, na construção da agenda da participação e olhar esse movimento, né? Da presença, da influência, da ingerência, do meter o dedo da religião na política. Então, pra nós, isso não é uma novidade. Pra nós, isso tá na história, mas cada vez mais ela se verbaliza, ela grita no nosso cotidiano. Eu acho que aqui no IZERI peço licença, sei que vou cometer inúmeras injustiças, né? Vou citar alguns nomes, mas, Cândido, eu peço licença pra citar o nome da Regina, uma grande referência aqui nossa, né? Na construção desse tema, na discussão de que é importante a gente ter um olhar plural, da diversidade, da complexidade. A gente, muitas vezes, no campo dos direitos humanos, Fernando, a gente corre risco. Marlene, a gente discute muito isso, você falou, é importante pra gente olhar num prisma de que não dá, e acho que é a figura do Henrique, que vai estar aqui na mesa. Já até convido, então, Henrique, pra você já chegar, mas... Henrique Vieira, enfim, está no espírito, né? Pastor, cientista social, ativista, o que eu ia dizer dele. Mas ia dizer mais uma coisa, o Henrique foi vereador de Niterói. E o Henrique, então, é um desses que a gente chama, assim, em torno evangélico na política. Só que é um evangélico que defende causas sociais, que defende políticas sociais, que não é esse padrão que a gente, muitas vezes, construiu, essa imagem estereotipada que a gente construiu. Então, esse debate de que os direitos humanos, também, por vezes, repede a discussão religiosa, classificando, rotulando, marcando como um grupo monolítico, é um desafio que a gente tem, claro, de reverter. Na política, tem espaço para a diversidade religiosa. A religião é fundamental nesse debate. E aí, eu convido, então, a mesa Raquel, pra que possa, também, começar a compor aqui essa mesa, que a academia, então, traz referências e reflexões importantes àquela antropóloga da UF, mas, também, com um pezinho no IZER, com a história aqui do IZER, mas que mostra o quanto que a gente, muitas vezes, a academia, também, junto com a sociedade civil, classifica esse segmento dos religiosos da política como inimigos. E aqui não são. E a nossa construção é que não sejam. Que sejam, sim, com a sua referência dura e, muitas vezes, articulada, conservadora, e a gente precisa fazer a desconstrução disso, Ana, fortemente, mas que sejam capazes, também, de serem reconhecidos como agentes de transformação, agentes da participação da sociedade civil e, por isso, a presença do Henrique e a colaboração da Raquel aqui na mesa, pra que a gente não olhe de forma preconceituosa, globalizante e excludente. Porque, pra eles, fazer esse debate, pra Ana Flávia, pro Henrique, pra outros tantos, fazer o debate por dentro da religião é muito complicado se nós, da sociedade civil, nós, da academia, não fomos capazes, também, de reconhecer o espaço que eles têm no processo de transformação, no processo progressista de construção dessa nossa sociedade. Então, e aí, queria complementar, ainda, essa nossa roda de conversa, convidando o Ronaldo. Ronaldo, um paulista carioca, como tantos aqui, como André, e o Manu, que estão aqui também, que está no Unicamp, que está no Sebrae, mas que integra, toda essa reflexão. O Ronaldo teria o Dória pra ele poder estudar lá, mas ele veio estudar o nosso Crivella aqui. Então, com muito orgulho, a gente recebe e pensa, porque é um passo diferente que foi dado. O Crivella tentou várias eleições, não conseguiu ganhar e consegue ganhar essa. e é um bispo da Igreja Universal, mas agora é também prefeito do Rio. Que impacto que isso tem, que mudança que isso faz, que diferença que vai ter na agenda pública do Rio de Janeiro, essa cidade, essa cidade metropolitana supostamente, tão plural e grácia. que não chega, enfim, que tem dificuldade de não chegar em Caxias, Janice, tem dificuldade de chegar em Marilinova, Iguaçu, mas que é plural, que vivendo essa universidade, hoje tem um bispo universal como prefeito dessa nossa cidade aqui. E a presença do mundo religioso nos diversos outros municípios que compõem a região metropolitana é muito impactante, é muito impressionante. Então, eu acho que aqui a gente está num espaço de poder olhar sem preconceito, com a presença, com a participação da religião, mas também um olhar crítico, um olhar ferozmente em defesa dos direitos humanos e que muitas vezes esse segmento religioso, parte desse segmento religioso, acaba sendo um ponto de enfrentamento que a gente tem na agenda pública, na agenda... como separar um pouco isso, como classificar, como conhecer... Aí eu convido a Cris, nossa estrela, para compor aqui a mesa, compor aqui essa bancada de cadeiras, para que ajude a gente a pensar. Ajude pelas páginas que estão aí, é um livro apaixonante, com a fundamental contribuição da Jana, do Paulo, dessa composição da equipe que a Cris há mais tempo avança aqui do Izeb, nesse debate, junto com o Caminho, com o Bernardo, com o Ed, com a Paola, com tantas outras figuras fundamentais, são heranças da Regina, da Patrícia, da Clara, da Renata, do Emerson, tantas pessoas aqui do Izeb, que estão nessas páginas de alguma maneira, estão nas ideias, e que a Cris dá um passinho arriscado, mas um passinho fundamental nesse livro, ela coloca um pouco mais o dedo na ferida, eu acho que o outro livro que também a gente convida para ler, foi um debate um pouco mais distanciado, agora não, agora a gente aponta mesmo, coloca o dedo lá dentro, e é um risco para o Izeb, é um risco para o Izeb, mas é um risco necessário para que a gente radicalize, a palavra que eu aprendi com o Betinho, que a gente radicalize a democracia, porque a democracia do que a gente está vivendo, se não for radical, se não for inteira, se não for absoluta, não faz sentido para a gente aceitá-la em partes, em pedaços, em fragmentos, nessa desconstrução do que a gente está vivendo. Então o debate hoje é um debate de democracia, é um debate de religião, é um debate de política, é um debate de uma agenda que está em risco, que está em ameaça, mas que a gente está aqui para fazer, fazer dela central na nossa vida e na nossa agenda política. Vou passar, a dinâmica aqui vai ser, vou passar para a Cris, uns 15 minutos para fazer uma apresentação geral do livro, depois a ideia que a gente dialogue, vocês dialoguem, não é uma fala estruturada, não é uma fala de apresentação, é uma fala de diálogo para que a gente também possa interagir coletivamente. Esse tema é um tema que nos às vezes irrita, às vezes nos incomoda, às vezes nos apaixona, então a ideia é que a gente possa ter um espaço de interação, de provocação, peço a vocês que sejam provocadores, que vocês façam aquelas frases que vão deixar as pessoas vestidas, não precisa ter fala formal, construído, mas é para dizer o seguinte, olha, qual é o desafio de estar, fazer parte da igreja evangélica, ser um político, ser conhecido como político e ser progressista, é possível essa combinação, como é que é a disputa interna, Raquel, como é que o seu olhar, a caleria também dessa construção de uma agenda pública que dialoga com o mundo evangélico, o que você viu nas suas andanças e na campanha e dialogando com o que a Cris vai trazer aqui para mim. Então, o meu papel vai ser tentar um pouco passar a bola, dividir aqui, fazer com que a gente aumente a nossa fé na política e ao mesmo tempo também a gente saia daqui mais iluminados na nossa agenda. Queria fazer um agradecimento muito especial à Boa, a Marilene, uma parceira querida de muitos de nós aqui, né, Paulo? A Marilene é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa com a qual a gente aceita os desafios, a gente partilha os desafios, as angústias, é absolutamente uma pessoa da nossa intimidade institucional e pessoal. Queria receber com muito carinho também a nova diretora, bem-venida. já chega falando e entendendo o português perfeitamente? Médico, já tem aquele médico. Muito mais. Muito mais. Está ótimo, né? Bastante, mas seja muito bem-vinda por todos nós, um abraço caloroso ao qual mudou a sua direção agora. Estou te conhecendo agora, então, muito prazer. e um agradecimento muito especial à equipe que compõe, daí a Cris, Paulo, Jana, que, enfim, colocam esse tema com muita energia, com muita propriedade e responsabilidade também, não sei o que está dizendo, e que esse livro nos inspire para outros caminhos, para caminhos de uma agenda conjunta e transformadora, né? Dessa democracia frágil e arrisca. Então, Cris, 15 minutos para você dizer tudo o que você escreveu, tudo o que você está pensando, amigo. Só um último detalhe, eu sei que é abuso, mas eu li o livro em dois dias, assim, no final de semana, porque o livro é bom, é instigante, também que era o prazo que eu tinha para ler para poder dar o retorno. Principalmente esse. Principalmente esse. Mas eu, mas eu convido a vocês que façam essa leitura, não necessariamente para olhar na perspectiva do que foi, mas do que a gente está por viver, né? O que vem pela frente. A gente tem muita responsabilidade para os próximos, para os próximos períodos. Então, que o livro nos ajude a ter o olhar retrospectivo, o olhar de aprender, mas também que nos impulsione a agir, a atuar com a religião na política, na polícia, na saúde, na assistência, que ela está presente em todos nós, né? Faz um amém. Amém. Obrigada, Guilherme. Bom, vamos somar aqui em alguns agradecimentos, primeiro ao agradecer a todas e a todos que estão aqui conosco nesse debate tão importante aqui nessa casa, né? Agradecer também ao Cite do Convite, ao Ronaldo, a Raquel e ao Henrique. Marilene da BOL, que já foi falada aqui pelo Pedro, né? Você foi sempre uma interlocutora muito respeitosa, que instiga os debates, que apresenta sempre perspectivas interessantes em todas as vezes que a gente teve junto, não necessariamente concordando sobre o que ele tinha de apresentar, mas acho que respeitando, estimulando um debate rico, isso foi sempre uma marca do contato da gente desde 2011, quando a gente estava elaborando aquele primeiro projeto de pesquisa que resultou no nosso primeiro livro, na religião política, no qual a gente naquele momento estava analisando mecanismos e técnicas de poder de evangélicos, não dois evangélicos, né? Como a Regina, a Patrícia, tantas outras mestres aqui presentes sempre nos ensinaram, de evangélicos no poder em torno de algumas agendas que tinham a ver com a agenda LGBT e também a agenda do aborto no Congresso Nacional. Também desejar muito sucesso a Nova Cristão, é muito prazer que a gente recebe vocês aqui e que tenha algumas outras oportunidades de ter mais que eu trabalho também com a gente, né? Eu quero agradecer também o Pedro pela internação desse período todo, Pedro, e ressaltar que nesse momento especial de tanta dificuldade que a gente tem de recursos pra pensar diferentes agendas, né? E agora com as agências de fomento passando tantas dificuldades, essa temática da religião é uma temática eu acho que na sociedade, embora ela tenha muito interesse, acho que tem muita dificuldade de se captar recursos pra fazer pesquisas, pra se formar boas equipes, pra pensar sobre esse tema na sociedade, é que quiser, você sempre acolheu, produziu bons diálogos, fomentou esses diálogos e deu espaço logística, possibilidade de acontecimento desses debates, né? Agradecer também a equipe, ao Paulo, Paulo, eu, assim, amo você, já tô com o Valter Urbunan e fala no livro, porque quando a gente ama muito uma pessoa, a gente sente saudade dela, mesmo na presença dela, então já tô sentindo falta do Paulo, porque ele gosta, esteja aqui, ele vai se mudar semana que vem, passou por um concurso da Federal do Rio Grande do Norte, tá indo, é, muito obrigada pela parceria, que a gente tem aí já há muitos anos, uma parceria afetiva, intelectual, a Janaína também, que tava nesse projeto desde o início, obrigada, Jana, por ter passado muitas coisas juntas aqui, né, o Kevin Fernandes, o Bernardo Guerra, o Pedro Soares e também a Alice Oliveira, que compuseram aqui desde o início e eu fico emocionada de lembrar que quando a gente começou essa pesquisa especial, desde o início até agora, os dois anos e meio, mais ou menos, que a gente vive desde a montagem da equipe, a todo o trabalho, tanta coisa mudou em termos das trajetórias pessoais, de todos envolvidos na equipe, mas também no Brasil, ao longo desse período, e se há algum sentido da gente olhar para aquele material daquela candidatura, a primeira candidatura profissional evangélica à presidência da República, que termina em quinto lugar com menos de 1% dos votos, precisamente 0,75% dos votos válidos, qual era a importância da gente conduzir uma reflexão sobre essa candidatura? A gente no livro teve o desafio de nos animarmos naquele período para pensar aquela candidatura e as que se desenvolveram aqui também no Rio de Janeiro, pensando numa perspectiva de como os fatos que se desenrolaram naquele período foram fatos que foram impactando e que mostraram conjugações, alianças que se desenrolaram ao longo do período e ajudam a gente a pensar diferentes mudanças que aconteceram na vida pública, na vida política daquele momento até então. Então, o livro é dividido em quatro capítulos nos quais a gente aborda, como a Marilene já falou, essa candidatura confessional à presidência da República e também um pleito aqui no Rio de Janeiro com o Garotinho Crivella concorrendo ao governo do Estado em 2014. E ao longo desses quatro capítulos a gente vai tratando de sentimentos sociais que surgiram naquele momento, e que ganharam centralidade ao longo desse período todo. Também, numa segunda parte do livro a gente convidou uma sessão extra quando fizemos o primeiro volume lançado que naquele momento foram dois meses que fizeram uma colaboração e que são dois pesquisadores uma delas a Magalhães Cunha que é da comunicação e que faz uma série de pesquisas ela também é colunista no grupo e faz uma série de pesquisas analisando essa ocupação de lugares estratégicos no poder de evangélicos sobretudo enfatizando a questão da mídia. E a Tatiane da UNB doutoranda faz uma pesquisa muito importante trazendo os outros elementos que compõem essa cena política a cena dos evangélicos no Brasil. É um pouco o espírito de um momento no qual o trabalho da Raquel outros tantos trabalhos interessantes a Tatiana e outra que defendeu uma tese agora sobre também gospel e os evangélicos identidade dos evangélicos é um momento que se está pensando eu acho também muito nessa chave de que há uma diversidade que tem que ser considerada. A gente ao longo dos nossos estudos e do nosso interlocução com o movimento social não ir reproduzindo estigmas que dificultam até do ponto de vista político é o fortalecimento das agendas dos direitos humanos no Brasil. Então eu pensei assim para não ser essa hostiva apresentação dos pontos do livro era trazer três grandes questões que eu estou discutindo com vocês e também aqui a primeira que é esse tratamento de sentimentos sociais que a gente tentou analisar isso no livro porque naquele momento aquele pleito começa com uma pesquisa que apresentava que 74% dos brasileiros tinham a vontade de mudança 74% dos brasileiros tinham a vontade de mudança mas as pesquisas também nesse momento apontavam que a de ONU-CEF candidata à reeleição era a favorita no pleito e naquele momento inicial se não me dava até se teria um segundo público naquele momento também vários antenados a esse sentimento desejo de mudança público social vários dos candidatos se apresentavam como aqueles que representavam uma mudança o pastor Iveraldo se somava a esses candidatos e se apresentava um dos eslogos da campanha dele que ele significava verdadeira mudança a imagem oficial da campanha era ele com tons da bandeira nacional na imagem ele olhando ele olhando ele olhava diretamente para a pessoa mas para um olhar de uma visão para o além para a frente uma coisa assim prospectiva que era na tentativa de produzir nessa linguagem aí que compõe a imagem produzir a ideia de que ele estava vendo alguma coisa que os outros não estariam vendo e em torno disso vários cientistas políticos e a própria mídia tinham uma atenção importante naquela candidatura e imaginavam que ele seria o novo ou a ideia daquela eleição que ele levaria seria capaz de levar aquelas eleições para o segundo turno e que ele teria um teto eleitoral entre 8 e 10% dos votos ao final do pleito por uma série de motivos que a gente trata aqui no livro o caráter lacônico dele ao longo de todas as entrevistas e apresentações públicas o caso da violência doméstica em relação à ex-mulher dele é também uma saia justa que se formou em torno daquele perfil que ele apresentava liberal conservador religioso e por um lado dialogava com aquele setor que o formou o Instituto Liberal teve importante interrupção com o Partido Liberal na formação mesmo e apresentação de pautas que estavam sendo defendidas no plano de governo dele e por uma série de fatores ele não teve sucesso nesse pleito no termo de vitória mas um outro fator também foi muito importante que vai se somando aos sentimentos públicos em toda aquela eleição e que não terminam com aquela eleição só vão aumentando que foi a morte do Eduardo Campos logo no início da campanha oficial da TV aí a Marina logo que assumiu a cabeça de chapa ela ganhou uma apresentação tão significativa os evangélicos que estavam se reunindo eram várias as lideranças evangélicas que apresentavam com estratégia aquela candidatura do pastor Everaldo fizeram uma migração de apoio a Marina ela chegou a primeiro lugar no início da apresentação dela na cabeça de chapa depois vai caindo caindo e termina ali esse primeiro turno em terceiro lugar o Everaldo que chegou a 4% das intenções de voto termina com 0,155 no terceiro lugar como a gente já falou mas algumas alguns falos são bem importantes e que se expressam ali naquela campanha um deles que era a competição entre partidos e denominações que tem a ver uma competição do PSC e do PRB ambos interessados no dobro na projeção de mais do dobro de deputados eleitos uma estratégia também do PSC de crescimento de partido pequeno um partido de maior projeção ali com aquela lançamento daquela candidatura isso o PSC teve muito sucesso nesse sentido porque em 2010 conseguiu eleger 17 deputados e em 2014 consegue eleger 12 deputados o PRB pelo contrário mais do que dobra a sua bancada porque eles chamam estratégia também comum a estratégia que o PSC tinha que era e uma liderança que eu não gosto mais de falar o nome dele para não fortalecer essa figura mas uma liderança evangélica midiática muito significativa de dar esse debate falava que o Marco Feliciano chegaria a um milhão de votos e era uma expectativa de que ele adariasse esse número de votos e por isso levasse outros tantos e fortalecesse a bancada do PSC no Congresso isso não acontece ele teve menos de um dobro de votos ainda assim o número significativo quase 400 foram 397 mil votos do Marco Feliciano enquanto o São Mano conseguiu uma projeção maior e outros conseguiu ampliar a bancada do PRB de um modo muito significativo uma outra questão importante da gente acompanhar e que no desdobramento dos fatos a gente vai vendo isso ser cada vez mais explorado que essa sensação de atordoamento que acontece ali principalmente desde 2013 na verdade pelo menos e que em termos das eleições tinha uma morte do Eduardo ambos e toda a mídia que se apresenta e como os evangélicos foram lendo isso na entrevista que a gente fez com o pastor Everaldo ele falou claramente isso que ele perde muito apoio ali porque os evangélicos estavam lendo aquela como ele chama a confirmação a confirmação de que aquela era uma morte quase que uma morte divinamente orientada e que produzia então ali as verdadeiras chances evangélicos ou de evangélicos chegarem ao poder naquele momento o pastor Everaldo fala dessa migração de como é que no campo evangélico ali isso estava sendo lido e recebido então aquele sentimento de atordoamento ele só vai só vai crescendo tinha uma fragmentação política também importante se em 2010 tinha 28 em partidos representados no Congresso Nacional se passa em 2014 32 partidos ali presentes no Congresso Nacional como é que você faz uma gestão política de uma coisa dessa então é um atordoamento que só vai crescendo e uma outra coisa que se anuncia ali que é a mudança no papel de evangélicos em âmbito nacional um documento uma carta que foi produzida pelo bispo da igreja sabe a nossa terra o dovalho com título antes negociadores não antes pedintes hoje negociadores fala de uma mudança evangélica no Brasil ou parte daquele momento de ovelhas a players então ele estava mostrando ali uma estratégia de ocupação dos executivos que era uma estratégia que a partir dali estava colocada na agenda e a gente veio acompanhando isso né Ronaldo agora em 2016 com o próprio Rodovale também fazendo a lista de 100 candidatos diferentes municípios no Brasil que tinham chance efetivamente candidatos evangélicos e que alguns evangélicos que eles apresentam como os evangélicos estavam atentos a esse crescimento e a importância estratégica de assumir os executivos né também a exploração desses medos sociais que como na teoria sócio-apropológica se fala da exploração desses medos sociais que acontecem sobretudo em situações de transformação social né desses períodos em que há uma efervescência e a sociedade se sente diante de mudanças que ela não consegue identificar muito bem quais são e muito e muito menos ainda identificar prospectivamente em que lugar isso pode chegar diferentes atores políticos setores interessados na condução dessas mudanças né apresentam narrativas enfatizando medos enfatizando esses atordoamentos para conseguir guiar digamos assim essa conduzir que maldade eu esqueci tudo e aí então de conduzir esses sentimentos né também gostaria muito de discutir com vocês essa apresentação ali e a defesa que a gente está vendo aí em 2018 talvez a gente acompanhe isso com com fervor né que esse perfil aí liberal conservador religioso muito espelhado com o modelo americano e que talvez a gente vá acompanhar se produzindo aí com essa candidatura e nesse no seito dessas disputas denominacionais e também partidárias a gente viu a aproximação do Bolsonaro do PSC a convenção que hoje hoje já se apresenta assim talvez mudando de partido vamos ver como é que isso vai ser dimensionado um segundo ponto para a discussão e aí em especial nas eleições do Bidjanice foi muito importante que eram os jogos de ocultação e revelação religiosa né porque se tratava de candidatos que não é uma candidatura propriamente confessional né eles não mobilizavam suas identidades religiosas suas unidades na hierarquia das igrejas como produção de identidade na disputa mas ao mesmo tempo o elemento religioso ele somava como elemento que comunicava com bases e interferia nessa disputa mas ao mesmo tempo também era 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 o contágio mas isso é interessante porque lá em São Paulo teve outros pesquisadores acompanhando a candidatura do Bolsonaro por exemplo e como é que era interessante porque ele era acusado não era assim como a coisa ele era acusado de ser evangélico né ele era acusado de ser evangélico como aquela presença evangélica ele interrompe o ciclo próspero da laicidade no Brasil aí a questão eu acho que eles ainda discutiam e como vários autores vão trazendo também pra gente pensar né como é que essa laicidade no Brasil também além da policia em todo o tema mas uma laicidade que é apresentada pra nós ela é construída no seio do Mejimorinha Católica né ela tem uma referência católica isso é tão interessante esse caso de São Paulo pra pensar como aqui no Rio também porque pra o o Russomano assim neutralizar o lugar dele em termos públicos ele diz assim não eu não sou evangélico eu sou católico ah tá então tudo bem né então é uma produção do debate aí sobre a laicidade que eu acho que é bem interessante de a gente levar com o movimento social na academia mas assim com o movimento social também porque em certo sentido a gente vem acompanhando como é que a defesa da laicidade ela vem sendo apresentada como uma tábua de salvação né da democracia como se expurgar os atores religiosos da cena pública fosse a solução dos problemas do Brasil isso fosse o divisor de águas entre o conservadorismo e o espírito enfim as pautas da espírita né e um terceiro ponto pra finalizar tem a ver com essas disputas aí em torno da identidade evangélica que a gente tentou porque várias das pesquisas nossas mal ou bem a gente pensou isso coletivamente muito aqui Pedro também né como é que ao falarmos dos evangélicos no poder seja na política na mídia a gente está falando de um grupo especial mas como é que a gente vai relativizando essas figuras como é que a gente apresenta uma outra face dos evangélicos no Brasil será que a gente está reforçando diferentes estigmas no momento em que a gente dá esse foco nas nossas abordagens isso é fato né mas nessa pesquisa a gente tentou muito assim botar o dedo na firma do que tem que ser colocado e um pouco pensar comportamentos públicos de evangélicos no Brasil no debate com o movimento social e com a academia também um é pensando que talvez aquelas pensagens evangélicas a partir de denominações né isso já não faça tanto sentido dado um enorme trânsito religioso que as pessoas tem entre várias denominações se eu dizer que é batista batista como circulou por onde ao longo daquelas trajetórias religiosas tantas diferenças assim como também pensar nas ondas do pentecostalismo talvez não faça mais tanto sentido porque de fato o crescimento do neopentecostalismo né e as pautas que ele apresenta faz uma mudança no campo religioso de um modo mais geral eu acho que tem um desafio de religiosas até evangélicos que dão digamos assim da missão integral enfim que é lidar com o público que eu acho que demanda vem demandando essa essa perspectiva individual ou a centralidade do indivíduo né também internamente do ponto de vista religioso essa também é uma questão então é pensar esses comportamentos públicos saindo desse debate de evangélicos como fundamentalistas pensando em determinados grupos determinadas atuações pensando em extremismos porque são violentos então porque fundamentalistas movimentos literalistas existem em diferentes religiões então por isso são violentos né mas a gente está falando a gente traz inúmeros casos aqui seja na política na sociedade de extremistas religiosos que mobilizam uma certa identidade uma narrativa religiosa com violência violência direta ou violência moral um outro grupo aí uma massa de conservadores mas conservadores que não sei esse problema eu acho que eu discuti esses conservadores entre as mil aspas mas é também pensar que conservadores não necessariamente estão interferindo negativamente nessa agenda de ampliação de direitos né e também interessante as pesquisas que a gente trouxe aqui do Data Folha que entrevistaram evangélicos na sociedade em 2014 evangélicos no Congresso Nacional de 2015 e essa entrevista essa pesquisa é bem interessante para a gente fazer essa nuance entre o que os evangélicos na sociedade pensam a respeito de algumas agendas e o que os evangélicos no Congresso Nacional estão pensando porque por exemplo a questão das armas os evangélicos no Brasil de um modo geral são absolutamente contra a ampliação do uso de armas a redução da maioridade penal enquanto no Congresso Nacional essa é uma pauta importante da frente parlamentar evangélica mais até do que outras frentes parlamentares ali presentes então nosso esforço assim de tentar pensar e finalmente pensar comportamentos progressistas que eu acho que tem no crescendo agora também de presença pública ou entre nós com os outros grupos muito importantes vem se mobilizando grupos e diferentes lideranças e que a gente apresenta ali números que vem se organizando em redes que tem uma pegada jovem mas que também atinge pessoas de diferentes faixas etárias então foi um pouco isso que a gente pensou no livro tomara que vocês tenham a oportunidade de ler que tenham uma leitura investigante e a gente vai estar aqui para o debate neste momento e em outros momentos também o exército foi uma casa que abrigou essas possibilidades de diferentes pessoas estarem discutindo essas temáticas e fiquem presente na sociedade obrigada muito bem Cris coisas para a gente discutir o propósito é a primeira rodada com eles foram convidados para isso e depois a gente amplia a roda para quem quiser queria começar pelo Henrique queria não a gente combinou mas começando pelo Henrique e aí tendo a inspiração do Plenir só para fazer uma homenagem justa fundamental ao Plenir cadê o Plenir? Ah tá obrigado obrigado Moema ou que assim eu vejo você também mas eu queria o Henrique te passar a bola provocando e uma das questões que a Cris traz essa bancada de representação parlamentar religiosa especialmente do mundo evangélico representa dialoga constrói essa agenda quer dizer a referência e os discursos trazidos pela bancada tem consonância com a com a base elas alimentam ou moldam a base ou são moldadas pela base ou são dissonantes de te perguntar um pouquinho como é que é a sua percepção de vida de estudioso e e se como é que você olha para esse cenário e responde além disso o que você quiser também dentro dos cinco minutos que você tem boa noite a todos boa noite a todas, muito obrigado pelo convite vou tentar fazer uma abordagem inicial, introdutória realmente não dá conta mas acredito que existem muitas diferenças entre o que a frente parlamentar evangélica representa e aquilo que o povo evangélico como todo é no Brasil agora dizer que existem diferenças, quer dizer essa afirmação é fruto de uma constatação que eu quero defender que o campo evangélico é diverso e é heterogêneo então qualquer afirmação que tenta definir de forma muito imediata o que é o campo evangélico tende a um fracasso tende a um reducionismo que não dá conta da realidade a própria formulação protestante desde a sua origem no século XVI é por natureza diversa então o protestantismo nasce com pressupostos que abrem para a livre interpretação a centralidade do indivíduo isso dá base desde o século XVI a diversas vertentes protestantes então não há possibilidade de definir em uma frase o campo evangélico todo o evangélico é um conceito esse estigma não há na hora de defender uma agenda de democracia de direitos humanos de laicidade do Estado além disso eu acho que precisamos disputar didaticamente pedagogicamente o sentido de ser evangélico no Brasil e disputar o sentido de ser evangélico no Brasil como teólogo como pastor eu acho que é disputar a memória da Bíblia e a memória de Jesus Cristo falando aqui a partir de uma linguagem teológica o que eu vou defender por exemplo que existe uma leitura ideológica da Bíblia que descontextualiza o texto que deshistoriciza o texto que tira o texto do seu lugar cultural social econômico e político e que produz uma imagem da Bíblia e da vida de Jesus que converge com o modelo de sociedade que existe mas eu vou defender por exemplo que a Bíblia é um testemunho popular que os textos bíblicos nascem de grupos periféricos e populares que Deus quando assume a historicidade em Jesus Cristo ele assume uma condição profundamente humana periférica contra hegemônica subversiva e revolucionária que é inclusive a minha área de pesquisa o Jesus histórico o que eu quero dizer é que é preciso disputar a abordagem da Bíblia a leitura da Bíblia e a memória de quem foi Jesus Cristo e dizer por fim estou com quanto tempo dois minutos dois minutos generosos não, tudo bem vou partir para o mundo diz aqui é necessário disputar o sentido da Bíblia o sentido da história da história bíblica e da vida de Jesus porque o evangélico no fundo você vai discutir com a gente várias questões e no fundo no fim a gente vai querer definir a nossa visão de mundo pela nossa relação com a Bíblia esse é o ponto central que vai definir uma posição final o que eu quero dizer é que essa disputa precisa ser a partir da nossa fé a partir da nossa identidade também a partir da nossa leitura da Bíblia da nossa abordagem sobre quem foi Jesus Cristo de Nazaré eu como teólogo estou cotidianamente disputando esse lugar de interpretação e abordagem da Bíblia e para concluir do ponto de vista histórico existem diversas experiências evangélicas que são progressistas no início da década de 60 por exemplo aconteceu em Recife o Congresso Cristo e o processo revolucionário brasileiro em que evangélicos se reuniam com grande participação da juventude para fazer um debate sobre as reformas de base do governo em apoio hoje no campo progressista temos a missão integral com vários movimentos com várias expressões ou seja a frente parlamentar evangélica ela expressa um conservadorismo religioso um extremismo religioso ela constitui uma ameaça à democracia e aos direitos humanos eu acho que ela tem um projeto de poder mas eu como discípulo de Jesus como militante de direitos humanos como teólogo como pastor eu vou a partir da minha linguagem da minha identidade da minha experiência da minha existência dizendo que aquilo que eles constroem como discurso é contrário à natureza bíblica é contrário aquilo que Jesus de Nazaré encarna e traduz como expressão de Deus na história como teólogo eu vou disputar essa referência vou disputar essa memória e no limite eu vou dizer que se Jesus Cristo aparecesse hoje ele seria crucificado por ele como evangélico eu vou disputar a imagem do que é ser evangélico com aqueles que em nome de Deus matam Deus todos os dias porque como teólogo para terminar eu vejo a encarnação de Deus nos corpos oprimidos da história e vou dar a base bíblica com isso com toda confessionalidade devoção bíblica e espiritualidade eu vou dizer para concluir eu sempre uso três para concluir os dois primeiros são para enganar vocês gerando uma cisa não não é tem uma disputa também mas isso é o pastor tem mecanismo isso não foi gravado ainda mas não foi mas só vai ser divulgado é evidente é evidente que eu vou disputar a partir da linguagem bíblica e teológica o sentido do que é ser evangélico e o para concluir verdadeiro é que quando o parlamentar em Niterói visitando uma ocupação do MTSP um movimento que cresce muito no estado do Rio é muito forte em São Paulo defendendo o direito à moradia eu fui mediar um conflito entre as pessoas que estavam ocupando e a polícia quando fizeram a ocupação eles conseguiram ficar à noite e quando eu volto de manhã para acompanhar a ocupação eu encontro uma senhora e pergunto e então como é que foi essa primeira noite aqui e ela me respondeu meu irmão glória a Deus conseguimos ficar não sei se ela eu não acho que ela seja uma missão integral não acho que ela tenha estudado teologia da libertação mas na experiência desta mulher o glória a Deus tem a ver com vencermos a polícia estamos fazendo uma ocupação tem alguma coisa na mística evangélica popular que tem dispositivos progressistas que a gente tem que acolher e dialogar o rótulo só ajuda os meninos de Cristo Raquel passando a bola para você dialogando um pouco com o que diz Cris com o que diz Henrique é um pouco esse jogo dos somatórios portanto que o análogo se prepare perguntando um pouco dessa construção de uma identidade evangélica como é que isso também se forma tem a diversidade tem toda a pluralidade que por dentro você reconhece mas tem também uma construção de um marco coletivo evangélico uma identidade então te perguntar sobre isso e sobre outras coisas que você queira falar também nos seus cinco minutos obrigada eu acho que tem muito a ver eu acho muito importante a gente está ouvindo aqui inclusive a maneira como você colocou também isso porque um dos pontos principais é que de fato a identidade evangélica ela está em disputa mas ela não está em disputa a partir de agora tem como uma história que construiu isso e uma história na qual tem correlação de forças então a gente tem setores que vão ter acesso a recursos que outros setores não têm a gente vai ter uma história pela qual os setores inteiros foram eliminados fisicamente a partir do golpe militar a gente vai ter um crescimento evangélico a gente vai ter um crescimento evangélico muito importante então você essa disputa ela tem ela carrega muito dessa história então quando a gente olha quando a gente olha para o processo de 2014 e a disputa eleitoral o que está em jogo ali na verdade tem a ver com a maneira como aqueles setores se construíram ao longo de muitos anos a gente vai ter um crescimento evangélico muito vigoroso desde os anos 80 nos últimos 30 anos que tem uma marca específica ele não é um crescimento de quaisquer teologias tem uma importância muito grande da linhagem neopentecostal que tem uma concepção específica de mundo eu acho que é melhor trocar que tem uma concepção específica de mundo e que ela foi capaz e aí enquanto vocês estavam lá olhando o parlamento eu fiquei muito impressionada lendo rapidinho os relatos porque eu estava acompanhando a rua então assim o campo que eu fiz eu acompanhei Marcha para Jesus um pouco dessa campanha nesse mesmo momento eu estava acompanhando a rua e as pessoas fazendo a capilaridade dessas campanhas também porque estavam envolvidas nesses macro projetos e é impressionante como esse setor eles conseguem articular uma mídia muito importante mósforo então você vai ter empresários muito importantes não só financiando como sendo deputados que são ao mesmo tempo cantores que são ao mesmo tempo parte-pastores líderes parlamentares então você tem o acesso a uma série de recursos que garantem uma circulação de um repertório que para outros setores não está tão disponível então por exemplo e aí por isso que eu estava falando um pouco da teologia da batalha espiritual o que é essa teologia da batalha espiritual ela não é monopólio dos neopentecostais mas ela é uma maneira de olhar o mundo que é um pouco entender que tem uma disputa ocorrendo entre Deus e o diabo e que isso tem repercussões muito diretas sobre a vida então desde Deus ficar doente um parente meu ficar doente até ter miséria no Brasil e corrupção então crise econômica tudo isso tem muito a ver com uma disputa entre Deus e o diabo e aí esse é um tipo de concepção que é estranha para os nossos ouvidos que estão pensando em uma separação entre religião e política muito estrita então todas essas ações que é a marcha por Jesus não é uma ação política por orar o orar é uma ação política nesse contexto e aí é possível mapear que esses setores eles conseguem uma grande potência de influência quando eles se unem e unem o uso desses recursos né então quando você através de uma mídia gospel consegue circular repertórios como falar da batalha espiritual na sua vida então como eu ter perdido o emprego é uma dor e tem a ver com a minha batalha contra o diabo e numa música seguinte essa mesma cantora pode falar como é importante conquistar o Brasil para salvar o Brasil né e tornar o Brasil um país próspero porque Deus tem um projeto bacana para o Brasil né e de vencer essa batalha contra o diabo quando esse repertório ele circula se plantou de uma maneira desigual com outras concepções né e aí a grande potência a frente parlamentar ela é um lugar onde a gente pode localizar mas tem outros né então a marcha de um lugar onde a gente pode localizar esses cruzamentos né que ao mesmo quando você tem um deputado que se apresenta como evangélico e ele diz que a ação dele é enquanto evangélico porque enquanto evangélico ele vai expulsar o mal e o demônio que estava né porque é isso a minha presença enquanto evangélico é capaz de de limpar esse lugar e eu sou um instrumento do Espírito Santo isso tem um peso e uma capacidade de circulação muito diferente de outras concepções que inclusive muitas vezes vão se colocar tem uma série de setores que se colocam como evangélicos progressistas né se identificam assim que vão reivindicar inclusive não atuar na política então a maneira de atuar é se se distanciar e não atuar na política o que torna né isso menos visível inclusive me parece que esse sucesso ele tem a ver com essa convergência de esforços de recursos que é uma convergência que tem a ver com essa história que é desigual é profundamente desigual em termos de recursos financeiros em termos de visibilidade em termos e aí das lideranças de denomio nacionais por conta dessa história que tem a ver com o nosso processo né da ditadura e como as denominações se configuraram ali naquele momento é e acho além disso já que é para provocar é que isso coloca um problema para a gente que é pensar nos nossos termos de diversidade né do que deve ser democracia é como a gente faz para lidar com esses atores que tem concepções diversas das nossas de políticas diversas das nossas tem concepção do que deve ser história pública e democracia e como que a gente mantém uma noção de democracia garantir que esses atores também se representem com suas próprias concepções né sem retirar deles o que a gente vai dizer então você não pode ter uma noção de batalha espiritual para atuar na política não só a sua noção de batalha profissional como que a gente lida com isso acho que é um dilema muito bom muito obrigado e acho que esse diabo que a Cris trouxe também nessa narrativa violenta essa narrativa da marcação das posições super interessante esse olhar também da rua dos movimentos das manifestações de expressão mais de massa e o rebatimento disso no parlamento tanta coisa para aprender né Bárbara né vou passar para o Ronaldo a bola e queria convidar então a todas todos não aqueles que queiram só aqueles que queiram muito a se inscrever também para a gente ampliar as perguntas direcionando também para os nossos cadeirantes e então aí convidando Ana Paula por exemplo se quiser fazer a pergunta que a gente vai adorar Silvia as perguntas precisas enfim e todas e todos Ronaldo só pergunto um pouco mais provocadora do que um pouco das suas andanças pelo Rio de Janeiro não precisa ser detalhes são quatro detalhes mas da vida pública que você assistiu do cenário político a eleição do Crivella né ou a eleição do Dória o que que 2016 aponta para a gente nesse campo da política nesse campo da eleição que a Cris chamou a atenção o Bolsonaro é evangélico é evangélico mesmo enfim é a eleição dele sei lá mas mas é que lugar que isso ocupa o que que isso representa né é essa essa coisa que eu acho que a Cris traz também eu estou falando mais porque vai ser minha última intervenção assim de mas essa coisa da mais cidade né você é muito associada ao mundo religioso evangélico e aí você é católico então então tudo bem você está você está dentro do mundo laico né imagina um judeu por exemplo Manu se vira presidente da república é ser laico porque ser minoria não sei então te perguntar como é 2016 o que que foi e o que que será do futuro boa noite a todos e todas é obrigado Cris pelo convite parabéns parabéns para o convite a Janarina pelo trabalho é obrigado parabéns pelo evento o José a Bol e também é um prazer conhecer o Henrique e rever a Raquel e também rever as suas queridas conhecidas professores com quem eu aprendo muito colegas também assim eu a gente teve certo improviso aqui tinha um interesse material antes e eu vim pensando o tempo inteiro o que que eu ia tratar então um pouco assim para começar a dizer ouvindo a Marilena e o Pedro no começo eu acho que a religião e política é uma coisa de fundo que é democracia e direito o que joga o problema mais geral o problema da religião e eu gostaria que a gente organizasse a minha fala um pouco a partir daí que é o jeito que eu estou pensando um pouco essa conjuntura pensar lá de maneira mais ampliada da religião e ver que lugar a religião está tendo nesse processo que talvez a gente possa tratar de para ter alguma referência a 2013 mas alguns demarcadores 2013 eleição de 2014 o impeachment da Dilma depois a eleição de 16 e o que tem na frente eu acho que no final das contas e nós você usou a palavra atordoado eu acho que nós estamos atordoados sem saber muito direito o que está acontecendo acho que conforme os anos estão passando as coisas estão se decantando mas 2015 era uma coisa muito confusa 16 eu acho que agora um pouco mais a gente está entendendo como é que é esse inimigo e eu acho que tem um processo geral aí no país que tentando um pouco organizar ele vai eu acho que tem três grandes linhas de força nesse momento eu acho que é uma dimensão e a minha questão é como que os religiosos em particular os evangélicos podem fazer parte disso disso que ele está chamando genericamente de conservador ou conservadorismo eu acho que tem uma linha econômica liberal muito clara desenhada em todos os projetos isso está passando pelo sistema político e você tem uma aliança clara entre os políticos ou um núcleo desses políticos evangélicos comprometido com essa agenda que é uma agenda assim a princípio feito por liberais modernos mas que faz uma aliança com conservadores religiosos eu acho que o exemplo do candidatura do Serra em 2010 levar o Malafaia para o seu programa ali é uma combinação e não por acaso eu não acho estranho assim ter dado Dória lá e Grivella aqui eu acho que o processo um pouco caminhada para desembocar nesses caras assim eu tenho a minha sensação durante a campanha já não dá porque esse movimento é maior o segundo linha de força é essa dimensão moralista moralizadora que tem a ver com esses medos que pega uma dimensão comportamental dos corpos que atravessa evangélicos e não evangélicos também certo e um certo moralismo que também atinge essa ideia de justiça de corrupção então tem uma coisa aí da moral pesada agressiva repressora né que é uma linha de força da qual os evangélicos também fazem parte né e produzem o que eu chamo de uma certa conexão parcial não é que não são iguais mas são aliados numa cultura provavelmente contra um partido de esquerda progressismo petismo e assim com gente e uma terceira linha de força tem a ver mais a vamos tentar trocar só tá e uma outra linha de força que diz respeito a essa dimensão mais violenta securitária do próprio Estado né então você falou muito bem armamento maioridade penal né redução da maioridade penal uma série de agendas aí que tem a ver com esse um centro do justiciamento né da versão da justiça que de uma certa forma também os evangélicos ou parte esses do sistema político compactuam eu acho que a gente assim um pouco que eu acho que é para entender o que está acontecendo eu gostaria de situá-lo para que vocês três entendem fossem acho que uma maneira de né fragmentar um pouco para poder entender os grandes movimentos mas o importante é que tem atores que estão juntos estão conectados mas necessariamente não se afinam mas é no jogo nesse jogo da da democracia ou da de opositores que ele vai se desenhando e aí eu acho que para concluir eu acho que tem dois problemas que eu tenho me colocado primeiro eu acho que essa coisa que a Raquel falou que é muito legal democracia né é nesse jogo a gente acaba muito acusando e esses termos conservadores fundamentalistas fascistas são confundidos né e servem na verdade categorias de acusação que também criam do lado de lá uma coisa também muito homogênea minha pergunta é podemos lidar sim com conservadores mas uma regra democrática essa distância também não está muito calibrada do lado de um lado de um lado tá acho que tem um problema da democracia e um segundo problema que eu acho que é do campo esse campo da esquerda que eu estou achando que é mais ou menos por onde a gente está aqui né que é o campo da esquerda do progressismo né afinal de contas como é que lida com isso e aí eu queria acompanhar a campanha do que vê ela aqui mas assim a sensação que eu tive é uma dificuldade eu acho que vocês já falaram muito do próprio campo progressista conversar com esses setores que são na verdade não são fascistas são mais conservadores e que precisam ser conquistados coração e mente como vocês estão fazendo como você está propondo né eu acho que nesse sentido eu 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 acompanhando sobretudo o segundo turno eu queria lembrar dois eventos né o primeiro evento do Feixo na na Tijuca você estava lá algumas pessoas alguns pesquisadores estavam lá observando foi um ato ecumênico que tinha pretensão um pouco para dizer Freixo é ato ecumênico o 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 campo da escrita também precisa aprender, eu acho que pessoas como você tem um papel importante em relação a isso, no sentido de que aonde a gente combate e aonde a gente parte para o convencimento. Era isso? Não, passou, mas passou, apaixonantemente. Bom, já temos a primeira rodada aqui de três pessoas, convido ainda, temos chance ainda de fazer uma segunda rodada para quem quiser se inscrever. Vou convidar então pela ordem só para avisar aqui, Flávia. Mãe Flávia é a primeira, você se inscreveu rapidamente, claro. E Pedro e Ana Paula, foi toda essa primeira fila aqui. Falta o fundão e já temos ali o primeiro programa de escrita, da Manoel. Flávia. O que é que a gente vai ficar? Bom, já estou com uma gooda, acho que vai dar 30 segundos, ainda mais que eu fui a primeira. Aí, tem o seu objetivo, eu dividi a mesa com o pastor em vídeo, dividi uma mesa muito grande, de que as pessoas têm que sair, as pressas, eu tenho que ter falado, as perguntas que eu vou questionar aqui, mas antes que eu pensei que realmente a gente está com raça, e essa crítica não é construtiva, quando a gente está refletindo a situação democrática, as construções policísticas, e a gente tem que ver o problema realmente acontecendo, as pessoas não estão vendo o que é, e aí a gente já vai sendo. Mas o que a gente fala, e eu tive a oportunidade de ouvi-la pela segunda vez hoje, é quando se, eu não vou falar, isso é um questionamento, é quando se fala, para falar com os evangélicos, eu tenho que usar a Bíblia para eu divulgar, e aí o que vai acontecer? Então, para falar comigo, sou uma ex-auta, você tem que ter religiosidade. Não tinha que ter um livro que me funda, que é a descaligiosa para eu vivenciar. Por exemplo, para eu falar com as evangélicas, eu terei que fazer o mesmo, e assim, se sente sucessivamente. Eu vou se adorar quando for religiosidade, porque eu peguei aqui para ficar mais fácil. É que pergunto para a gente que trabalha com a time, na verdade, a gente faz isso, mas a gente, é, não. Aí! A gente, o pai da casa dogio, não, não. nexte o senhor, o senhor, o que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. E a capacitação para a gente é sobre a jovem ensinando essas pessoas de intolerância religiosa para a legada para a população para a professora para os professores a gente tem feito a sua repetida várias vezes então eu estou saindo de lembrar essas pessoas que o mundo por exemplo não tem em 2017 anos que em 2017 a data que o público está escolhendo ali a religião que o Brasil não tem em 2017 anos que se consideram os arqueológicos mais recentes a população de 18 mil anos então eu escolhi uma data e aí quando eu faço essa forma eu por exemplo não sei o que o Brasil tem se eu sei o que o Brasil tem uma lei na fruta do federal a salvação e quando eu te amo de povos indígenas pobres e povos europeus eu estou te escolhendo isso eu estou ferindo o meu conhecimento de história até a minha visão se eu hoje e aí na data de geologia talvez a gente saia na questão do incêndio religioso até que já estou juro que eu estou encerrando eu estou pergunto a gente está encerrando a religião até que ponto não é mais como que a gente de fato tem que encerrar a religião me convenceram do contrário eu era como que a gente para a comunidade brasileira se não for compartilhar o conhecimento histórico uma vez que a história histórica que as nossas pensões escrevem todos os dias eu não vou ter que divulgar porque o indústrio tem muito mais que eu divulgar o indústrio do indústrio obrigado obrigado para o professor que eu estou fazendo a religião boa noite eu sou professor de geologia eu tenho passado aqui em vez de explorar a educação trabalhando sistemas de criação de munição e hoje eu sou professor para as escolas particulares também eu sou professor que é a educação que aprende como vocês se acertam mais diretamente até na minha vida eu estou fazendo ensino religioso mas aqui é um projeto que você vai viver a aula também que eu acho 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 que eu sou professor de geologia mas a socialidade e a produção fala mais do que só a área genital feminina a área genital feminina eu tenho trazido algumas questões sobre gêneros a alimentação sexual mas o que ele faz minha ali é a tarde assim o que eu estou falando talvez numa essência então eu queria saber assim a razão de vocês como é que grupos evangélicos estão encarando essa questão do tipo de escola sem partido com uma frente para tentar tentar agarrar isso e um exercício simples de eu acho que é possível de descobrir a gente até tentar tomar a gente publicado e testar a gente e você perceber que vai ter mais tempo a gente a gente preste essa oportunidade para que a gente vai ter a gente Boa noite. 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 Boa noite.